Bom dia, gatinha. Bom dia. Hoje é sábado. Tenho aula da CP. Aqui, ó. Vamos levantar. Pode acender a luz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jacek, e até o café do Moinho. Tchau, tchau. 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 Em são desilusões Tenta me reconhecer No teu mar Tenta nunca gostar Eu volto já Me espera Mesmo quando me desloque Perco o foco e perco o ar Que é o fio pra me guiar De volta De volta Tenta me reconhecer No tempo Me espera No tempo Me espera Ainda estou aqui Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer